Deixa eu vir pra minha cozinha. Hoje eu tô falando com a... Ah, não vou mais olhar ali não. Não vou não. Ceixa Maria. É a Ceixa que tá aqui hoje junto com a gente. A Ceixa trazendo uma receita de... Brownie zero açúcar. Bora tirar aqui, Ceixa. Descobre aqui pra gente mostrar pro pessoal de casa, né? Zero açúcar com caixão de caju. Eita, meu Deus. Olha só. Doutor Marcos, gente, pode esse? Faz mal? Podemos. Menos açúcar tá ok, né? Exatamente. Quanto menos açúcar dá pra gente dar uma equilibrada, né? Exatamente. Então, gente, pra você que tá aí me acompanhando, já segue aí o nosso Instagram também pra você acompanhar nossas receitas. Porque a gente tá sempre trazendo receitas rápidas, fáceis, práticas pra compartilhar com você. E eu fico muito feliz também que vocês sempre ficam mandando sugestões. Você põe, faz aquilo, faz essa receita, faz outra. E é bacana, né, Ceixa? A gente tá aí interagindo com o pessoal que acompanha a gente nos quatro cantos aí do nosso estado. De norte, sul, de leste e oeste. Viu, gente? Então, bora lá. Bora pra cartela de receita, tá ok, gente? Posso chamar? Se tiver, já compartilha aí pra gente compartilhar também pro pessoal fazer a receitinha em casa. Pode colocar a cartelinha aí pra gente, tá? Mas vamos falando, não sei se o que é que precisa, tá bom? Então, esse brownie, ele... A questão de não levar açúcar leva muito ao critério. Se a pessoa quiser um brownie bem amargo, ele faz com 70% cacau ou 100%. Se a pessoa for bem fit, mesmo é 100%, né? Entendi. E aquela, e tipo, o meu filho tem... Às vezes as pessoas nem precisam ser fit, né? Só pra sombra, tem gente que não gosta de açúcar, né, doutor Marcos? Então, acaba comendo um chocolate mais intenso, né? Então, quando eu faço pro meu filho, eu faço a mistura do cacau 50% com achocolatado. Que aí dá aquela equilibrada pra não ficar muito amargo, porque ele já não gosta de amargo, entendeu? Aí esse aqui a gente tá fazendo com 50%. E ele não fica totalmente amargo, porque eu uso o chocolate ao leite, em barra. Hum, delícia! Aí dá aquela equilibrada. Então, vamos lá. A gente vai precisar de quatro ovos. Quatro ovos. Uma xícara de trigo sem fermento, porque brownie não leva fermento. Não leva fermento. Aí aqui você colocou o chocolate... Ao leite. Ao leite, né? As castanhas que ela colocou por cima. Gente, tá uma lindezinha esse brownie. Um cheiro gostoso que tá aqui. Castanha fresquinha do mercado público. Nossa, gente! E chocolate em pó. Isso, 50%. 50% de chocolate pós, 50%, né? Aí foi o que você falou, vai da escolha da pessoa, né, Ceisa? Sim. E manteiga derretida. Derretida. Bora lá começar, dando start aí? Vamos lá, começando, tá bom? Ceisa, quem você colocou aqui? Então, primeiramente, eu coloquei aqui os ovos. Aí eu vou juntar com a manteiga derretida. Nós vamos adicionando os líquidos pra depois colocar os secos. Ah, tá certo. Então, vai colocando os líquidos, depois os secos, né? Olha, gente, uma dica importante. Vai lá, compartilha. Sempre deixe por último o trigo pra não ativar o glúten. Ih, olha aí. Para o brownie não crescer, porque a gente não quer um brownie fofinho. A gente quer ele até radinho. Porque brownie é assim mesmo, né, Ceisa? O brownie, a história do brownie é muito interessante, porque foi um chefe de cozinha lá dos Estados Unidos que ele errou a receita. O chefe dele pediu um bolo de chocolate. Errou que deu certo. E ele errou, esqueceu o fermento. Aí deu tudo certo, porque o chefe adorou o sabor do brownie. E aí ficou o brownie. Ficou o brownie. Olha só. Aí você botou agora o chocolate. O chocolate. Gente, eu acho bacana que toda vez que vem uma chefe aqui, ela faz uma receita, tipo, é a mesma receita, mas sempre tem um olhar diferente de cada chefe. Sim. Né, eu acho isso muito legal e fica, assim, sensacional todas as nossas receitas. Olha, Stefania, em outubro eu estarei em São Paulo, ao lado dos melhores chefes de panificação. Eu já trabalho com pão com fermentação natural muito famoso lá em Esperantina, que eu sou Esperantina, Piauí. Sai de madrugada hoje da minha cidade pra cá. Ai, que bacana, Ceisa! Aí eu estarei ao lado desse chefe de cozinha, esse chefe de panificação, o chefe Felipe Bollas, e estarei aprendendo várias receitas, pães folhados, focaccia, pizzas italianas. Vou querer voltar aqui pra trazer uma receita bem gostosa. Por favor, o rato é querendo, que você volte logo. Ceisa, vamos mandar, então, um abraço pra Esperantina. A gente tem muito telespectador de lá, né, que tá nos acompanhando. Um abraço pra Esperantina, que tá aí junto com a gente. O radialista Paulo Melo, que me dá todo apoio também, o Paulo Melo. É, ai, que massa! Um beijo, Paulo! Um abraço também pra nossa querida Ivanária, tá? Que também é de lá, que tá aí sempre acompanhando a gente. Ó, só lembrando aí os ingredientes. Três xícaras de chocolate 50%, quatro ovos, cinco colheres rasas de manteiga ou margarina sem sal, uma xícara de trigo sem fermento, 200 gramas de chocolate ao leite derretido, 100 gramas de chocolate picado e 100 gramas de castanha de caju. Tá? Ela tá mexendo aqui. Já tá quase o creme, né, Ceisa? Já tá quase o creme. Quando você jogar o trigo, você sentir que a massa está bem pesada, Ai, deu errado, não deu errado, gente. O brownie, ele sempre é uma massa mais volumosa, espessa. Aí depois que você mexer bem, aí você coloca o trigo por último e as castanhas a gente vai finalizar por cima. Beleza. A Ceisa já finalizou aqui a nossa massa do... Tô doida pra comer o verdadeiro do bolo, do brownie. Ceisa. E ela deixou aqui, olha, a bordinha... Gente, adoro brownie desse jeito que fica essa bordinha... Meio torradinha. É, amo vocês. Vamos colocar. Você botou o trigo, né? Isso, o trigo foi por último. Gente, é importante a gente mostrar a massa, porque fica realmente essa massa assim com cara de pesada mesmo. É assim mesmo, né, Ceisa? É assim mesmo. Ó, que massa. Que massa, massa. É assim que dá o resultado de cremosidade por dentro. Ele fica sequinho por fora. E macio por dentro. Molhadinho por dentro, né? E vocês sabem, como diz aí o popular, rapa bem, rapa bem aí, vocês. Rapa bem rapidinho. Gente, que massa linda. Você quer finalizar com as castanhas assim? Eu quero, tá? Já bota a castanha agora. E não sei se ainda dá pra tirar mais aí. Tira que é pra gente fazer um browniezão bem grandãozão, viu? Antes do intervalo. É? Ó, então deixa eu colocar aqui. Enquanto você vai raspando aqui, eu vou finalizar com as castanhas, tá? Gente, de volta com o Bom Demais. Eu não aguentei. Já comi o... Eu já comi o brownie, eu não resisti. Gente, tá uma delícia. Ainda bem que o Paulo não come. Ela perguntando isso. É bonito, come? Eu disse, mas rapaz, só se não tiver. Olha aí, ó. O menino se abrindo aqui, ó. Tô botando as castanhas. Minha boca cheia d'água, mas tá gostoso. Esse daqui você botou o quê? Qual foi o chocolate? Esse mesmo. Desse mesmo jeitinho. Gente, que delícia. Meu Deus do céu. Pois aí, ressaltando. Quem quiser ele bem fit mesmo, faça com o chocolate 100%, que ele fica bem amargo. Mas tipo aquele, um chocolate mesmo... Gente, mas tá muito gostoso o negócio aqui. Tá muito gostoso. Bem natural. Olha só, eu quero mostrar aqui por dentro, seus meninos, ó. Eu falando de seus meninos. Cadê? Toda vez eu erro, né, seus meninos? Pode colocar castanhas do Pará também. Fica delícia. Olha, olha por dentro. Olha só como tá por dentro. Minha boca tá cheia d'água. Mas eu já comi, gente. Não resisti. Mas tá muito gostoso. Muito gostoso mesmo. O negócio... Aí a pergunta que não quer calar, quanto tempo de forno? Você é isso? Ele é rapidinho. 20 minutinhos e ele já tá ok. 20 minutinhos de forno já tá ok. É mesmo? É. E como que a gente sabe que tá bom mesmo? Ó, uma dica importante. Você pega uma faquinha assim de serra e você enfia no centro dele. Se ela vier muito molhadinha, você deixa mais um pouquinho. Mas ela não pode vir totalmente limpa. Ela tem que vir um pouco sujinha. Mas se for muito molhadinha, deixa só mais uns 5 minutinhos. Tá bom. Aí, mas ela não pode vir seca porque vai se tornar um bolo. Se você deixar assar demais. Ai, gente, mas tá bom. Tô vontade de comer mais, viu? Aqui, quanto tempo de forno que você falou, Ceisa? 20 minutos. 20 minutinhos, tá, gente, de forno aí no nosso brownie. Ceisa, você quer dar um recado aqui pra gente, né? Fala aí. Ah, então, eu queria mandar um abraço pra instituição que eu leciono. Panificação pras crianças de 12 a 16 anos. Panificação, eles estão mudando, sim, a vida deles. Porque, agradecer também ao João Alemão, a Mari. O nome da instituição da Mari, gente. Lá na Mari, em Esperantina, que é conhecida nacionalmente. Uma instituição linda. Que ajuda milhares e milhares de crianças, viu? Se você quiser conhecer, segue o Instagram da Mari, viu? Bom, Ceisa, obrigada mais uma vez. A gente ama receber você aqui. Beijoca. Tchau, minha gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto